Muito bem galera, vamos lá Vamos aí pra mais uma luta Temos agora de um lado o Sr. Lewy Jogando de Corsara Despertada Do outro temos Tekoff Jogando de Nova Sucessão Partiu! Liga Zarka Premium Liga Ranqueada, vamos nessa Lewy já summonou ali seu parceiro De todas as jornadas E lá vamos nós Já jogou ali uma lança Um Shift Qzinho, se aproximou Olha, Shift Ezinho ali Fez um estrago, o Traizer chegando A novinha Escapou bem também ali, seu iframe pra frente F Mais um Shift Q Aparentemente o Tekoff ali Deu uma dissincada monstro Temos ali Temos o primeiro stun na cabeça do Lewy Chegou perto O Tekoff parece que tá Se familiarizando ainda Tá meio que Olhando pra ver o que vai acontecer Primeira tenta Opa, temos um stun ali em cima do Tekoff Infelizmente o Lewy não consegue prolongar Olha só a Shift F Meu Deus do céu Meu amigo Meu amigo O que que aconteceu aqui? Alguém me explica O Shift F ali jogou uma Uma âncora absurda na cabeça do Tekoff Meu amigo, olha essa porrada na cabeça Da novinha Da novinha Depois foi aquele headshot lá de longe É o sniper É o sniper brasileiro Cê tá doido Meu amigo O Lewy Não, mas vamos aqui Vamos Convenhamos que o Lewy São duas coisas Ou o Lewy tá com o reflexo de um monstro Ou foi uma cagada gigante Porque ele acertou o Shift F No momento exato Do cash do Shift E Que é o momento desprotegido Da novinha Então ó Mérito demais aí do Lewy Shift E agora faz mais um estrago Ali a novinha Tá tomando bastante dano Do Lewy rapaz Vou te falar Olha o Shift F Chega de novo Olha Olha a âncora na cabeça Shift Q na cabeça Mais um tiro O sniper brasileiro ali Força a novinha A puxar A parede de gelo Mas o Lewy vai tranquilo Nas costas Novinha Completamente paralisada Enquanto o Lewy Vai massacrando Ali o HP do menino Rapaz Que loucura Mais uma vez ali Com pra frente F atravessou Pegou pelas costas Quase foi explodida A novinha Forçada a utilizar o escape E a primeira vantagem Fica na mão do Lewy Meu amigo É o fim das novinhas Lá vai ela Lá vai a âncora O pra frente F da novinha Pra frente F da corsária Perigosíssimo Mais uma vez O Lewy vai pra cima Com o pra frente F Dessa vez Ele não consegue Conectar o stun Mais um Mais um shift F ali Machucou Olha o shift Q Mais um tirambaço E um abraço Pro senhor Lewy Mais uma vitória Da corsária Lewy ali Olhou pro capeta Abraçou o capeta E dali Jogou uma âncora Na cabeça Ali da costa Novinha Enquanto atacava E levou mais essa Ganhou no frente A frente Com o Axel Meu amigo Cê tá doido Cê tá maluco Nem ligou O Axel subiu Ele falou Não quero nem saber Headshot E dali Meu amigo 2x0 Pro senhor Lewy Nunca duvidei Nunca duvidei Vamos aí Pro terceiro round Que loucura Meus jovens Mais uma lança Pra frente F Olha o dano A novinha Já chega tomando Um estouro Shift Q Pra cima dela Lewy continua avançando A novinha Tá totalmente Encurralada Ali A Corsaria Não para de pressionar Mais uma vez Com a parede de gelo Ali Pra conseguir se safar Um pouquinho Lewy vai atravessando Vai passando pelas costas Mais um pra frente F ali Que não entra Shift Q ali A super armadura Se eu não me engano Mais um Shift F Mais uma vez O Lewy avança Temos um grab Agora conectado Pelo Tekoff Ele defendeu Bem ali Do pra frente F Conseguiu ali Prever O local Da finalização Da animação Puxou o grab Em cima do Lew A primeira vantagem Tá na mão do Tekoff Agora Tekoff parece que Tá começando A pegar o jeito Da coisa Tá começando A pegar As skills Mais um frente a frente Rolando ali Lewy agora Sai no prejuízo Mas consegue Deixar um bom estrago Olha a âncora chegando Mas agora Nesse frente a frente Não deu Lewy Nesse frente a frente A novinha pegou Pelos flancos Ali na verdade Não foi nem um frente a frente A novinha pegou Pelo ladinho ali Causou bem mais estrago Do que o Lewy E levou esse round Pra casa 2x1 A vantagem ainda Tá na mão da Corsaria Aparentemente Ali a animação Do shift F Não tem como Ser cancelada Acho que se tivesse O Lewy Teria cancelado Deu pra perceber Claramente ali A movimentação Da novinha Pelos flancos Só que ele já tinha Castado o shift F Então Não tinha muito O que fazer Ele fica Muito tempo Preso nessa animação Tecoff aproveita Muito bem Leva pra casa O round Vamos aí Começando o quarto round Esse Escreio no meio da arena falando, meu Deus. Não tem como tancar, não. É o som dessas loutras, não. É a primeira vez que eu vejo uma novinha tão acuada. Porque a novinha já joga acuada, né? Já joga ali com o escudo pra cima, acuadaça. O Tekoff não só tá usando o escudo, mas como tá se defendendo atrás de uma pilastra ainda, meu amigo. Você tá doido? O bicho ficou acuado, ficou com medo, mano. Temos um stun ali do pra frente F entrando. Lewy não consegue prolongar ali. Demorou demais. Temos ali a alternativa de stun. Frente a frente ali, tá dando ruim pros dois. HP muito parecido. O Lewy vai pressionando mais. Mas, novamente, não consegue segurar. Dessa vez o Axion sobe ali, explodindo a Corsaria. E a vitória fica novamente na mão do Tekoff. O dano ali foi bem interessante dos dois lados, mas Lewy ficou ali junto sozinho com o Axion quando ele subiu. E aí não teve como. A passiva da novinha agora fez um estrago gigantesco. E levou essa pra casa. Partida empatada. 2x2. Vamos pro round final agora. Round decisivo. Lewy já chegou com o Shift F. Temos o Grab ali conectado em cima do Shift E do Lewy. Primeira vantagem na mão do Tekoff. Mais uma lança... Mais uma âncora jogada ali, mas defendida sem problemas pelo Tekoff. Mais uma vez o Lewy vai pra cima. Tomou o stun. Como prolongado. Acho que é o fim. Axion subiu e já era vitória do Senhor Tekoff de 3x2. De virada ainda. O Lewy ali fez um o engage como já estava fazendo. O Lewy jogando o mais agressivo possível. Tentou ir pra frente F ali, mas acabou caindo e tomando o stun. Já não tinha mais o V nas mãos. Tomou o combo completo e foi detonado. Vitória do Tekoff de 3x2. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.